E hoje é dia de vídeo diferente aqui no canal. Vou mostrar pra vocês algumas curiosidades sobre o mundo dos whiskeys. Essa bebida que é sinônimo de bom gosto e de sofisticação. Vou dar também algumas dicas sobre como consumir whisky com mais elegância. E também ensinar a preparar um drink à base de whisky que está sempre presente nos hotéis e restaurantes mais luxuosos do mundo. Vem comigo! Olá! Seja bem-vindo ao canal. O Amadeu já está na área. Estou gravando aqui na minha cozinha. Vocês sabem que quando eu gravo na minha cozinha é dia de vídeo diferente aqui no canal. Fiquem tranquilos, hoje eu não vou cozinhar. Da última vez que eu cozinhei aquele nhoque trufado aqui vocês meteram o pau em mim, reclamaram, disseram que eu não sei cozinhar nada. De fato, cozinhar não é uma das minhas principais habilidades. Então vou falar hoje sobre whisky. Essa bebida que é sinônimo de bom gosto e de sofisticação. e que eu aprendi a gostar muito dela, principalmente nos últimos tempos. Faço um alerta aqui. Não sou especialista em whisky. Simplesmente aprendi a apreciar essa bebida e quero compartilhar com vocês algumas dicas interessantes que eu aprendi sobre ela. Primeiro é sobre a forma de escrever o nome da bebida. Tem duas formas principais que são usadas. Uma é essa daqui, que é a forma de escrever do whisky escocês. Geralmente o whisky escocês é escrito com K e Y no final. Quando você fala de whisky de outros lugares, como da Irlanda ou dos Estados Unidos, geralmente eles escrevem dessa forma, com K, E e Y no final. Então essas são as duas formas principais aí que você vê. Claro que tem gente que, a portuguesa também, que escreve whisky dessa forma, mas isso não é comum. Isso geralmente não acontece nas garrafas. Outra curiosidade interessante é sobre o teor alcoólico do whisky, que vai de 38% a 54%. Ou seja, uma bebida que tem um teor alcoólico bem alto, se comparado a uma cerveja ou ao vinho, por exemplo. Portanto, whisky é aquela bebida que eu gosto de tomar. Quando eu chego em casa, de um dia é estressante no trabalho, coloco um pouco de whisky aqui e aprecio ele para dar uma relaxada. Outra dica interessante é que tem duas variedades principais de whisky. O single malt e os blended. Muita gente confunde e acha que o single malt é melhor do que o blended. Gente, isso não é verdade. Tem single malts bons, tem single malts ruins, assim como tem blendeds bons e blendeds ruins. A principal diferença entre essas duas variedades é que o whisky blended tem uma padronização melhor de sabor, porque ele mistura malts diferentes para compor um sabor padrão. Então, quem consome o Johnny Walker Red Label, por exemplo, sabe que ele tem sempre um sabor muito parecido. A mesma coisa com o Green Label e também com o Blue Label, que é a variedade de whisky, que é o rótulo de whisky que eu mais gosto. Por uma razão muito especial. Para mim, o Blue Label tem um sabor mais macio. É aquele whisky que não desce queimando na garganta, como acontece muitas vezes com outras variedades de whisky. Para vocês terem uma ideia, uma garrafa dessas aqui de Blue Label custa de 700 a 1.000 reais, dependendo de onde você estiver comprando essa bebida. É claro que é um dos whisky mais desejados e mais consumidos do mundo inteiro. É sempre símbolo de sofisticação. Uma coisa interessante sobre ele é que ele tem esse símbolo aqui em cima, que é um selo de aprovação da família real britânica. Ou seja, ele é um whisky aprovado para ser servido no Palácio de Buckingham. Tem o selo de aprovação da rainha da Inglaterra. Então, obviamente, é uma bebida super especial. Para vocês terem uma ideia, ele é distribuído pela Jenny Walker, que é a maior distribuidora de whisky do mundo inteiro. Uma empresa escocesa. E de cada 10 mil barris no estoque da Jenny Walker, somente um tem qualidade suficiente para ser um Blue Label. Ou seja, realmente é um whisky super especial. Outra confusão que as pessoas fazem é dizer que tomar whisky cowboy é a melhor forma de tomar whisky sem gelo. Gente, isso não é verdade. Os cowboys tomavam whisky sem gelo simplesmente porque naquela época não existia eletricidade. Então, era muito difícil você fazer gelo. Hoje tem tecnologia, então vamos aproveitar a tecnologia para ter uma experiência melhor de consumo da bebida. E uma curiosidade também importante é que a água ajuda a soltar alguns dos aromas do whisky. Porque o whisky, vamos lembrar que ele passa muitos anos aqui dentro da garrafa. Outra coisa, o whisky que tem 21 anos, por exemplo, ele tem 21 anos até o momento que ele ficou dentro do barril de madeira. Uma vez que ele saiu do barril e foi para a garrafa, ele vai ter sempre 21 anos. Então, não adianta você comprar um whisky de 21 anos que está guardado há 40 anos na loja, ou na sua casa, ou na sua adega e achar que ele tem mais tempo, que ele fica mais especial por conta disso. Não, ele vai ter sempre 21 anos a partir do momento que ele foi colocado na garrafa. Uma coisa bacana para você consumir whisky é colocar uma pedra de gelo. Não é aquele gelo que você tem em casa. Claro que você pode colocar assim. Você tem que descobrir qual é a forma que você gosta mais de consumir o seu whisky. Mas eu aprendi nas minhas viagens e principalmente em restaurantes e hotéis mais luxuosos que eles usam uma pedra grande de gelo, que pode ser quadrada ou redonda. A pedra de gelo grande, ela demora mais para derreter porque ela tem menos superfície de contato do que um monte de pedrinhas de gelo juntas. E o redondo, ele demora um pouco mais ainda para derreter porque ele não tem as pontas. E é só se reparar, o gelo começa derretendo pelas pontas. E para deixar o gelo cristalino, como acontece geralmente nos hotéis, bares e restaurantes mais sofisticados, ele é cristalino, não tem aquela fumaça branca que você vê no gelo que a gente faz aqui em casa. Para deixar o gelo cristalino, uma das formas de fazer isso é fervendo a água. Eu fervo a água duas vezes e aí ele sai cristalino. Vou mostrar para vocês aqui no meu freezer. Olha só, fiz aqui, você vê que é uma forminha redonda e aí, ver se eu consigo abrir aqui, é uma forma de silicone, são duas partes que se encaixam uma na outra e aí ele fica um pouco mais, olha só, está vendo? Ele fica um pouco mais claro do que aquele gelo que a gente faz normalmente na geladeira. Isso porque eu fervi a água duas vezes. Então eu coloco aqui no copo, vou pegar um dosador também, para colocar uma medida de whisky de 50 ml. Tem gente que gosta de 45, tem gente que gosta de 50 ml, eu prefiro tomar com 50 ml. Coloco o whisky, opa, abri aqui. Outra coisa curiosa, o Blue Label, ele não tem aquele dosador na garrafa, que geralmente acontece com outras variedades de whisky. Isso porque a tampa dele é uma rolha, então não dá para ter aqui o dosador. Por isso que eu gosto de usar o dosador aqui no copo. Coloco aqui, gosto de colocar um churinho também, colocar um pouco mais. E aí, tampar aqui para não alterar o sabor da bebida. Viro aqui, olha só. E está pronto aqui para consumir o meu whisky, está vendo? Com essa pedra de gelo redonda que demora um pouco mais para beber. E agora eu vou ensinar vocês a prepararem o Old Fashion, que é um drink feito à base de whisky, que está entre os mais sofisticados do mundo. Sempre que você pede Old Fashion num bar ou num restaurante, o garçom vai saber que você tem um paladar mais apurado, que você é um cara mais sofisticado. Para preparar o Old Fashion, você vai precisar de angostura, que é um bitter, vai precisar de xarope de açúcar, também de uma garrafinha de água com gás e de uma fatia de laranja, simplesmente para enfeitar o seu drink. Uma curiosidade sobre o Angostura, ele é um bitter. Ele tem um sabor amargo super forte e um aroma bem gostoso de laranja. Ele é feito somente por uma empresa no mundo inteiro. Essa empresa fica em Port of Spain, em Trinidad, que é uma ilha no Caribe, próximo da Venezuela, na parte sul ali do Caribe. E ninguém sabe a receita dessa bebida. Ele tem o rótulo, repara aqui, um pouco maior do que a garrafa. Segundo a tradição, da primeira vez que fabricaram o Angostura, em 1824, a medida do rótulo foi feita errada. Foi feita maior do que a garrafa. E aí, como esse bitter fez muito sucesso na época, optaram por manter o rótulo assim, para manter a tradição. Então, vamos agora preparar o Old Fashion. Você vai colocar primeiro aqui no copo? Eu gosto de usar sempre um copo de cristal também. Porque, gente, você está comprando uísque de quase mil reais aqui a garrafa, no caso do Blue Label, como eu comentei com vocês. Você vai tomar num copo porcaria. Vamos ajudar aí a ter uma experiência completa com um copo de cristal. Então, você bota aqui 15 ml de xarope de açúcar no copo. Aí, você coloca duas gotas de Angostura. Porque ele é, como eu disse para vocês, ele é super amargo. E aí, se você colocar muito, não dá para tomar. Aí, você coloca o seu uísque. Não vou colocar aqui o Blue Label para drink. Não vale a pena usar o Blue Label, porque o sabor dele fica dissolvido nesses outros ingredientes. Então, uma garrafa de mil reais não vale a pena para fazer drink. Então, eu vou usar o Gold Label, que também é um uísque super bom. Da Johnny Walker também, é um blender. Aí, vou pegar esse meu dosador de novo. Colocar 50 ml de uísque. Tem gente que gosta de colocar o gelo antes. Muitas vezes eu faço isso. Agora, acabei esquecendo. Coloquei o uísque antes. Mas, vale a pena colocar o gelo antes. Deixa eu pegar aqui a pedrinha de gelo. Vou agora pegar um gelo quadrado. Para mostrar para vocês. Um gelo maior, quadrado também. Nessa forminha aqui, uma forma de silicone. Para ficar mais fácil de tirar o gelo. Posso virar ele aqui assim. Você vê que é um gelo maior também. Esse aqui eu não fiz com água servida. Então, ele fica um pouco mais esbranquiçado. Está vendo? Mas é um gelão também. Quadrado. Porque o gelo, quanto maior, mais ele demora para derreter. Como eu disse, tem menos superfície de contato do que vários gelinhos pequenos. Coloquei aqui o gelo. Vou colocar agora a fatia de laranja para enfeitar. E geralmente, o Old Fashioned, ele é servido para o cliente com um misturador. Uma colherinha. Justamente para você misturar aqui os ingredientes. Então, você dá uma mexida aqui, antes de tomar o seu Old Fashioned. Mistura todos os ingredientes aqui. E está servido. Assim que é preparado o Old Fashioned. Aliás, só estou aqui botar um pouquinho de água com gás. Você bota bem pouquinho mesmo. Só para soltar um pouco mais os sabores do uísque, como eu comentei. Com vocês, eu gosto de usar água perrier, porque é a água com gás que eu mais gosto. Mas, enfim, fique à vontade para usar também a água que vocês acharem melhor. Está pronto aqui o nosso Old Fashioned. E o vídeo de hoje está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o mundo dos uísques. E eu volto na semana que vem com outras dicas e curiosidades sobre lugares e experiências exclusivas pelo mundo. Até lá!